Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você estiver vendo este vídeo. Neste vídeo, nós vamos fazer um exercício de recriação de filmes antigos e filmes que já foram sucesso no cinema. Eu vou usar uma forma um pouco diferente. Eu vou usar o filme antigo ou um filme recente de sucesso e recriá-lo de uma outra forma, para não ofender direito autoral. Bem-vindos ao nosso canal. Este é uma produção de vídeo experimental que nós vamos usar para aprender juntos, usando recursos gratuitos todo o tempo. O canal de testes é um canal singular, é um objetivo definido e muito bem definido. Criar materiais, prover ideias, levar as pessoas a verem que podem construir muita coisa com investimento zero ou mínimo. Para isso, eu testo todos os tipos de plataforma que nos permite fazer um trabalho gratuito. Os chats, eu já mostrei praticamente todos os chats e como podemos trabalhar com eles. Para este caso, eu vou usar o Sonnet do Clode. Então, o Clode 3.5 está com o Sonnet gratuito. A gente pode fazer alguma coisa com ele. e ele tem aí uma quantidade de mensagem que dá para trabalhar. Então, vamos dar uma olhada no como que eu pensei em fazer um vídeo em cima de uma recriação. Então, o que eu pensei? Eu escolhi um filme de sucesso e imaginei que eu poderia contar uma história baseada neste filme, para que eu não ofendesse o direito de autor. Bem, então, aqui está o Clode. Eu já mostrei como usar o Clode, como acessar o Clode, sem precisar usar VPN. Tem um vídeo próprio para isso, no canal de testes. Tem toda uma explicação. toda, aqui, quando você faz isso, aparece. Eu não sei quanto ele guarda. Então, o que eu aconselho é você faz alguma coisa que você precisa. Salva, porque você tem como salvar. Eu vou mostrar, tá? Se eu não mostrei anterior, não. Eu hoje já fiz uns trabalhos com ele e tenho somente uma mensagem. Mas o que eu vou mostrar para vocês, já está... Eu já fiz, tá? Ok? Então, tem uma outra coisa que eu acionei, tá nele? Que é isso aqui, ó. Então, o Artifact aqui está acionado. Eu posso desligar. Mas por que eu acionei isso? Vocês vão ver aí por que é interessante acionar isso. Bom, como eu disse, eu escolhi, então, um filme de sucesso. Certo? Então, está aqui. O filme que eu escolhi vai aparecer aqui agora para a gente, tá? Então, nós vamos começar aqui, tá? Ele sempre pega do final, tá? Então, está aqui. O que eu fiz? Eu perguntei para ele se ele estava familiarizado com 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme é um filme do Stanley Kubrick, está aqui. Ele escreveu. Foi feito em 1968. Eu devo ter assistido esse filme aí uns dois, três anos depois dele, ou quatro anos depois, não da produção, depois que ele foi lançado, ok? Então, talvez aí por volta aí de 73, 74, não sei. Foi por aí, tá? Que eu assisti esse filme, tá? E os filmes chegavam aqui muito atrasados. Então, eu conversando com ele aqui, tá? Eu perguntei para ele se a gente poderia, tá? Fazer o quê? Pegar o filme e fazer uma recriação de história. Então, ele pegou e recriou a história aqui, tá? Aqui está a história, tá? Então, ele botou um, dois, três, quatro prontos aqui na história, tá? Eu olhei, achei interessante. Falei para ele que eu precisaria melhorar essa história. Ele pegou e fez isso aqui. Então, está aqui uma pequena história aí, que é uma história pequenininha, tá? Para quê? Para dar uma introdução, a gente pode, eventualmente, criar, tá? Uma história de hora, ou de meia hora, ou de 15 minutos, ou de 20 minutos. Eu imaginei essa história para criar um short, porque, como eu disse, é o canal de testes aqui. Então, eu faço o teste. Está aqui, ó. Eu pedi para ele expandir, tá? Aí, nós viemos conversando e ele foi introduzindo aqui várias coisas, tá? Eu pedi para ele criar uma música para eu usar a música de background, tá? Ele pegou, está aqui, ó. Ele pegou e botou várias coisas e eu pedi também para ele criar uma música em cima do Enigma, tá? Que é uma música interessante do Creto, tá? Que ela tem toda uma característica para ver, tá? Se eu poderia usar A, B ou C como sound track para a historinha, tá aqui, ó. 120, baseado no filme do Stanley Kubrick, ok? Como eu disse, o canal de teste faz teste. Então, peguei essa história aqui, né? Parece simples. E fui criar um short. Então, vou mostrar para vocês porque hoje nós vamos criar junto, tá? De outra forma. Porque contar história em inglês é Storyteller. Isso é contar histórias. E Storyteller hoje no mercado só tem um que eu conheça. O Storyteller que está funcionando hoje é o LTX. Nós vamos criar essa historinha no LTX. Mas vou mostrar para vocês como que eu trabalhei isso. Porque isso não foi uma coisa mal pensada. Isso é uma coisa elaborada. Então, está aqui. Eu entrei aqui no Google iStudio. Já mostrei para vocês. E desenvolvi um trabalho com ele. É só ver o tamanho do slice aqui. Esse é um trabalho de alguns dias. Fazendo o quê? Fazendo ele entender o que eu pretendia, tá? Porque não é fácil. Então, o que eu peguei? Expliquei para ele que eu estava querendo criar um prompt e tal. Foi tudo, tudo, tudo. O que eu fiz? Eu peguei um pedacinho da história que é o quê? Este pedaço aqui. Então, eu dividi isso em um, dois, três. E aqui eu dividi isso aqui em dois. Então, eu peguei uma parte, um prompt e outra parte. Vim para cá e criei aqui. Peguei esse e pedi para ele. Cria o prompt. Ele criou um prompt. Peguei o outro pedaço, que é o perfect. Está aqui. Vai pegando ali tudo direitinho. Está da história. E vou mandando ele, a monolítica. Ele criou, então, os cinco prompts que eu transformei inicialmente num short. Ok? Então, vamos ver o short. Aqui eu criei a música para o short. Então, só para vocês entenderem. Aqui está uma. Aqui está duas. E aqui está três. E aqui está quatro. São quatro. E aqui o Sanctalux. Tudo isso aqui foi criado para arrumar uma trilha para o short. Ok? E o short foi criado no noise. Então, eu criei o prompt para o noise. Criei a trilha aqui. E aqui o produto. E aí O que é isso? Galaxies rise then they fall Holes and dreams interlase Out in that endless space When we are the stars living the dream Então tá aí, tá? Parece fácil, né? Ah, ele criou um short lá no noise Ele criou uma música, levou lá pra dentro E saiu um short Então tá bem, mas não foi só isso Pra esse short ficar pronto Não foi só esse trabalho com o Claude Com aqui, aí aqui, aqui no Suno Não, eu levei tudo pro Clipchamp Dentro do Clipchamp Eu botei cada parte criada no noise Que eu não vou mostrar pra não ficar, sabe, enchendo as coisas Mas pra vocês entenderem No noise foram criados, então, ali Cinco prompts pelo Gemini E eu criei, então, cinco vídeos de dez segundos Dentro do noise E esses vídeos, todos eles têm essa capa Então, quando você vem pra cá Você precisa ajustar tudo E você precisa pegar e editar De forma que os pedaços não tenham capa Então, por exemplo, daqui Aqui tinha uma capa E aí, ó A capa não existe mais Foi tirada a capa Foi editado Então, tá aqui uma odisseia no espaço Foi daqui que saiu o vídeo Que foi direto para o short É dessa forma que são construídos os shorts do canal de testes Às vezes é de uma forma Mas é uma sequência de trabalho Que passa pela discussão com o chat Para ter uma ideia Porque eu não sou um homem de criação Daí a ideia é transformada num prompt Esses prompts podem ser um, podem ser dois, podem ser três Já fiz com um, já fiz com dois, já fiz com três E aí tudo é dividido, é criado Cria-se a trilha Porque eu não uso mais música Porque eu já tomei um monte de chamada E eu não gosto Aquilo que eles falam que é gratuito E no final não é E aí vai para um editor Que pode ser o Clipchamp Pode ser o próprio Canva Pode ser o Capicute E aí é montado Então vocês vão ver que tem short que tem trilha Tem short que tem legenda Tem short que é em inglês Tem short que é em português Porque são os vários testes que eu faço para aprender Então hoje, junto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar a historinha Que está baseada no filme do Stanley Kubrick Nós vamos usar então Um storyteller, que é o LTX E ver o que acontece Nós vamos fazer de uma forma simples E eu vou explicar Como seria a forma complexa Mas nós não vamos fazer a forma complexa Neste vídeo Neste vídeo, nós vamos fazer a forma mais simples Que qualquer um pode pegar e criar e fazer Ok? E eu vou depois Quando eu mostrar a forma complexa Eu vou explicar para vocês Por que que ela é complexa Às vezes meus vídeos ficam longos E eu fico imaginando assim Meu Deus do céu Como deve ser difícil para as pessoas Assistirem meus vídeos Mas eu não consigo conceber Uma coisa, sabe? Atropelada Que não tem pé nem cabeça E que eu mesmo, se assistir Não sei para que que serve Esse é o meu problema, tá? Então aqui, o short version Que nós vamos usar É essa história que nós vamos dar Para o storyteller contar Mas se a gente fosse fazer E num próximo vídeo Numa oportunidade E depois eu vou dizer por quê A gente vai fazer a versão complexa Então aqui no Cloud Aqui é essa versão Aqui no Cloud Eu tenho a versão complexa Eu tenho aqui A versão complexa Então eu tenho a história aqui E aqui eu tenho o Seeking O Seeking Advice on Next Steps O que que é isso? Isso aqui é o desafio Que foi, tá aqui a brincadeira Olha o tamanho da brincadeira Esta brincadeira aqui Então o que que acontece? Vou mostrar para vocês O que que significa Short version E long version Então tá aqui O short version E o long version O short version É a historinha Então vamos lá Nós temos aqui O vídeo que foi feito Para criar para o NOICE Então o primeiro É esse aqui O astronauta Então tá aqui O astronauta Tá Então vamos ver Tá O astronauta Tá Então ó Invoid Space Desiscovery Então vamos ver aqui Aqui Tá Então o que que é isso aqui? Invoid Space Desiscovery Então tá aqui O prompt E aqui Tá Tá o que? O retrabalho do prompt Então tá aqui o retrabalho Olha aqui Revisada a imagem Tá aqui o retrabalho Tá aqui a divisão Tá aqui a reconstrução Tá Do que? Dos quatro Prompts Que foram criados Em cima Disso aqui Então Invoid Space Tá aqui o trabalho Olha o trabalhinho Que dá Olha o trabalhinho Que dá Entendeu? Invoid Space Tá aqui Isso aqui é meu Aqui é dele Tá E aí nós vamos Aqui é meu Aqui é dele Tá Até a chegada Aos cinco Prontes E não quatro Como eu disse Tá Pra quê? Pra primeira cena E a partir daí O chatbot Já está treinado Eu não preciso ter Esta divisão aqui Um pedaço aqui E aqui a continuação Então agora vocês vão ver O que é treinamento de bot Muito bem Então vamos fazer o seguinte Vamos Eu tenho quatro prompts Podemos trabalhar Absolutamente Eu dei o segundo Ele fez as quatro divisões E automaticamente Me criou os quatro Os quatro prompts Isso é a versão complexa Mas a versão complexa Ela tem quatro pedaços E ela é complexa Em determinados momentos Eu não sei Se o Storyteller Ou quem quer que seja Vai conseguir contar Essa história pra gente Do jeito que eu quero E vou mostrar por quê Aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Então foi todo um trabalho Feito com o chatbot Pra que eu conseguisse A versão complexa E onde nós vamos usar A versão simples E a versão complexa Eu vou mostrar pra vocês Na sequência desse vídeo Bom Tanto a versão complexa Quanto a versão short Serão criadas No Storyteller É aqui Posso também Criar Num Hyper Num Luma Num Vivagol Só não sei Se eu vou conseguir Fazer Sequência E aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu testo Os prompts As histórias Pra ver se eu consigo Uma sequência Ou não Pra isso Eu uso O Glyph Pra isso Eu uso o Glyph Então eu venho aqui Dentro do Glyph Tá E aí Veja Eu vou fazer o quê Eu coloco os prompts Eu coloco os prompts Tá aqui ó Todos aqueles prompts Que foram desenvolvidos Lá Junto com o Gemini 1.5 Pro Tá O Flash E o Cloud Eu vim pra cá Peguei os prompts Então a nave Será que Qual é a nave Que vai ficar melhor O close up Do Do Doutor Do doutor Brown Lá Sei lá Como é que é o nome Desse bicho Aqui agora Que eu já esqueci Desculpa Aqui o Iconic Hall 9000 Tá E aí eu faço um Faço dois Pra ver o que quer Que é o olho Aí o astronauta Perdido no espaço Aí eu cheguei aqui E isso aqui é uma janela Uai Mas aqui não tá com cara de janela Aqui Eu tentei a janela de novo Bom Isso aqui poderia ser uma janela Tá Aqui é o monolito Tá Perdido no espaço Aqui É o espaço Um pode movendo Então tá aqui Aqui tá a nave Aqui é o astronauta Tá E aí nós vamos aqui Nós temos um caleidoscópio Aqui nós temos um quarto moderno Com uma janela Para o espaço E aqui Olha o problema Aqui eu tenho uma série de overlap De imagem do David Bowman Tá Mostrando Ele envelhecendo E aí Ele fez isso Eu não consegui Fiz isso Não consegui Aí eu venho pra cá Pego o Claude Então aqui É um modelo Tá Aqui é um modelo Aqui é o Stable Diffusion 3 Upscale Tá Olha aí Não conseguiu fazer Tá aqui Aí eu venho pra cá Claude Mais o Stable E isso Não pensem vocês Que eu simplesmente Tirei uma Uma carta da cartola Não foi assim Eu fui pra dentro do Discord Conversar com quem desenvolveu E falei assim pra ele Eu estou querendo Fazer um teste de prompt Porque eu quero fazer Um vídeo complexo O que eu usaria Qual o grife Que é mais adequado O Stable Diffusion 3 Poderia falar o Dali Ou qualquer outro Porque ele tem vários Venderizadores Tá Então tá aqui Esse cara Não Cara Que tá mudando De idade E aí aqui tem o Stable Diffusion 3 Mais o Claude 3.5 Sonnet Tá aqui Aqui Tá É uma representação Tá De fases Ah Mas tá quase tudo igual Mas isso significa Que se eu fizer 4 5 6 vezes Eu vou conseguir Agora Eu vou ter crédito Dentro do Hyper Eu vou ter crédito Dentro do Dentro do Luma Pra fazer esse teste Pra ver se eu consigo Aqui Eu já posso ter uma ideia De como eu vou fazer Tá aqui a série Overlap Image Show David Bowen Em vários estágios Tá Então tá aqui ó Vários estágios É uma representação A outra dificuldade Que eu mostrei Pra vocês Tá Tá aqui também Então aqui A janela Tá o quarto Com a janela Não é um quarto É um quarto Sabe Misturado Aqui Talvez Eu tivesse que mexer Nesse prompt E por isso Que é importante Tá Porque no vídeo Você só sabe Qual é mais Depois que ele fica pronto Esse é que é o problema Aqui Eu vou ter uma ideia Do que vai acontecer Eu tenho uma ideia Pode não ser precisa Mas é Poxa Eu vou ter que mexer Nesse prompt Aqui pra ter um quarto Futurista Então veja Esse futurismo Detail Devices Aqui que ele colocou Tá Esse bedroom Tem que ser um Overworldly Futuristic Bedroom Eu vou ter que colocar isso Pra ter o que Pra ter Esse quarto aqui Em todas as situações O quarto Não é um quarto Futurista Ele é um quarto Tá Que não tem Esse tipo De coisa E aí Veja gente Tem um bilhão de gente Que eu não vou conseguir mostrar Então vai Encher linguiça Não vai dar Mas aqui Olha a janela Olha a janela A janela tem que ser Isso aqui Lembra Atrás aí do vídeo Tem a janela Que é o que Nada mais Nada menos Do que uma imagem Tá Da janela Ah poxa Como é que a gente Vai ver tudo isso Simples Eu vou mostrar pra vocês Pra que eu possa ter ideia De tudo que eu fiz E dos testes Tá E como eu vou alterar Pronto e tal Eu estou usando o Glyph Pra fazer o que Melhorar a forma Complexa Então eu vou vir aqui Tá Vou vir em likes Quando eu tenho likes Dos Glyphs Que eu Já usei Então eu marco Um like nele Ele tem aqui Um like meu Pra que? Pra eu saber quais foram Os que eu já Usei E aqui eu tenho Os likeness runs O que que é? Todas as imagens Que eu faço Que eu preciso Ter um recorde Dela Eu pego E dou um like nela Então ela aqui Eu clico aqui Venho na imagem Deixa eu ver se tem alguma Aqui ó E marco ela aqui Dá pra que? Pra na hora que eu vier aqui Tá aqui ó Ó os quartos Isso aqui é quarto? Não é Tá vendo? Isso aqui é quarto? Não é Então veja Apesar daqui ser São dois diferentes Mas olha os quartos Muito semelhante Olha o quarto Esse quarto não é um quarto Futurista Ele tem umas coisas De coisa antiga Tá aqui ó Ó o caleidoscópio Tá? Olha a janela Então Então aqui Eu vou olhando Pra ver o que eu vou Precisar fazer No prompt Criado Pela inteligência artificial Não é assim Toma Cria isso E face O milagre Não é assim Não é igual Sabe Bater com uma varinha De condão E sair Gente Por isso que eu faço Esses vídeos Todo explicado Pra vocês verem Que Usando inteligência artificial Consegue-se coisas maravilhosas Mas é necessário Um trabalho Esse aqui é um negócio É um trabalho Não é uma coisa De bater varinha De condão Tá? Então tá aqui Como que eu faço isso? Essa é a explicação De como eu crio Os vídeos Qual é o meu processo Porque eu não sou um homem De criação Muito bem Agora nós vamos Para o Storyteller Tá? Que é O LTX Já falei Façam sua inscrição São 3.600 segundos Ou seja Uma hora Pra se trabalhar Aqui E aí Ver Se no futuro For preciso For necessário Comprar uma assinatura Não é cara Tá? É Eu já mostrei Isso também Então vamos lá Aqui eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Por que que eu não Vou conseguir Hoje Fazer nada Diferente Da parte simples É Eu entrando em Upgrade Eu venho aqui Aqui tá Ó É 5 dólares Por mês Tá? Eu tenho Aqui 3 horas Tá? 35 dólares Eu tenho 8 horas E 175 dólares Eu tenho 25 horas Tá? Então a gente Tem aqui o Manage E vocês vão ver Que eu tenho 1118 segundos Tá? Então eu não consigo Fazer nada Diferente de um Short Tá? O que que é? Criar a história Por aqui Tá? A Short Version Criar a história Por aqui Com aquela historinha Então nós vamos Colocar aqui Vamos ver O que que ele vai Trazer pra gente Tá? Pra gente poder ver No futuro Nós vamos Continuar Este vídeo Ok? Aqui no Visualize Your Concept Eu pegaria A versão Longa Que foi Feito Pelo Claude A divisão Então a primeira Cena Lá Que foi feito Um prompt Para o noise O primeiro prompt Do noise Foram 5 cenas O segundo prompt Do noise Foram 4 cenas O terceiro prompt Do noise Foram mais 4 cenas Depois tem mais 2 cenas Depois tem mais 1 cena Essa quantidade de cena E a descrição Da cena Mais a câmera Mais a luz Eu colocaria aqui Cabe tudo E aí Ele vai criar Pra gente O filme Fora isso Eu posso usar O start Foram Scratch E aí Eu vou pegar Cena A cena E vou construir Um shot Shot Por shot Então se eu acho Que na primeira 3 prompt Daquele Tem que caber Na primeira No primeira cena Eu vou colocar Se não Eu posso dividir Em 5 shots E em 5 cenas E colocar Os prompts De cada Então por exemplo Primeira cena Teria 5 Aí depois 4 Depois 3 Depois 4 de novo Depois 2 Depois 1 Entendeu? Então é isso Que pode ser feito aqui Nós vamos Usar Aqui Com a historinha É aqui Que nós vamos Trabalhando Tudo depende Gente Do resultado Que você quer Você pode muito bem Pegar qualquer Chat desse Fazer o que todo mundo Andou mostrando Aí várias vezes Pedir para ele Contar uma história Pegar aquela historinha Dividir ela em prompt E jogar num troço Ali Fim de papo Tá? E aí Seja o que Deus quiser Né? E tudo bem Sai lá um vídeo Tá? Um canal dark Gente Ele precisa ter visualização Tá? Para você ganhar dinheiro Só isso Tá? Não precisa ter nada Bonito Se as pessoas Acharem legal Uma história simples Tá bom demais Então tá aqui o prompt Tá? E aí a gente vai Para o next No next Ele já veio Ele deu um overview Aqui Então o doutor Veio Ó Tá um supervisor De uma Discovery Tá? Que é uma Uma nave Baseada na nave Discovery americana Chama Discovery One Tá? Com instrumentos de precisão Ele achou um monolito No espaço Tá? E aí ele tá ali Né? Vendo o que é Estudando monolito Tá? E tá ele Vendo lá Né? O que que isso vai acontecer Com a humanidade E tal E as infinitas possibilidades Do universo Tá? Aqui a história contada Tá aqui ó Star Child Tá? O filho das estrelas Tá? E aí ele tem O Cinematic E a gente pode Fazer uma coisa Interessante Aqui Nós não vamos Nós vamos mudar Aqui E vocês vão ver Até aqui Eu não tô pagando Nada Vou pagar Duzentos e poucos Créditos Por conta Desse vídeo Ok? Então vamos lá Ele criou O David Bauman Achei legal Ele criou Aqui a sala E ele criou Aqui O Star Child Tá? Então o filho das estrelas Segundo ele Ok? A estrela filho E aí a gente pode Usar o Cinematic Ou a gente pode Usar o Futurista Aqui tem vários A gente pega Aqui ó Futuristic E aí ele vai Automaticamente mudar Aqui E aí a decisão É essa Fazemos assim Ou fazemos assado Vamos fazer com Imagens futurista Tá? Ok? E aí A gente dá um Start aqui E tá lá Nossa história contada Pode ter certeza Tá? Ok? Bom Ele pegou Montou a cena 1 com 3 A cena 2 com 3 6 A cena 3 com 2 8 A cena 4 10 10 13 13 na 5 16 18 22 25 28 É pra acabar Com meus créditos Então tá aqui Então tá aqui A história contada Tá? Em 10 cenas Aí tá? Com essa quantidade De shots Tá? O que que tem aqui Que precisa consertar? Isso aqui Tá? Por quê? Porque a Star Child Aqui tá assim Tudo bem Mas quando pega Ela em close-up Em medium shot Aqui ela é uma Aqui ela é outra Então precisaria harmonizar A Star Child Tá? Porque agora Ela é O personagem Ele mudou o personagem Aqui Tá? O que que eu vou fazer agora? A história tá contada Ok? Nós vamos fazer um preview É isso que nós vamos fazer A seguir Então veja O que nós vimos Até agora Nesse tutorial Foram todas as possibilidades Que eu conheço Tá? E que eu já testei Tá? Para criar vídeos Tá? A partir de história De uma história Contando Sobre Usando um filme Ou usando Um fato Qualquer coisa Que é similar Tá? Então aqui Agora Veja Esse VT Aqui me custou 380 créditos Tá? Era para custar Um pouquinho menos Talvez 300 e Não Me custou 350 créditos É 35 créditos Agora Ele vai fazer o que? Eu vou conseguir Criar o preview Sem pagar nada Mas Tudo que eu fizer Aqui agora Vai me custar Crédito Se eu nem tenho Mais tanto crédito Assim Eu tenho 700 créditos Agora Para fazer Esse VT Aqui Eu zero A minha conta Ok? Então vamos criar O preview Muito bem Ele criou O preview Agora Nós vamos Dar uma olhada No preview Em tela cheia Aqui Dele Tá? Ficou com 54 Segundos E a história Se sair Aqui É a história Que ele está contando Não a minha Tá? Então vamos dar uma olhada In the vast Expansive Space The Discovery One Drifted Silently I was The lone Survivor Gazing At the Stars With Hal 9000's Red Eye Now Dark Then A sleek Black Monolith Appeared Drawing me In As I Touched Its Surface Reality Warped Suddenly I Found Myself In A Room That Was Both Anachronistic And Futuristic Watching Myself Age Rapidly I Reached Out To A Monolith By My Bed In A Flash I Was Reborn As The Star Child Floating Above Earth I Contemplated Humanity's Fate Realizing That My Journey Had Just Begun The Universe Awaited Full Of Wonder And Mystery Promising A Future Beyond Imagination Humanity Ok, então está aí a história, precisa editar? Precisa, precisa editar porque tem várias, várias, isso aqui não existe, esse carro, tá? Então aqui tem os personagens que precisa harmonizar, tá? Pra ficar igual, tem jeito, tem, tudo aqui tem jeito, tudo aqui custa, tá? Cada cena que eu trocar, eu vou pagar, tá? Então, essa cena está errada, tá? Quando ele fala que ele reborn, tá? Ele renasceu, como aqui, também, tá? É outro problema, tá? Mas aí está a forma mais fácil de contar uma história no Storyteller. As outras duas, né? As outras duas, né? As outras duas nós vamos mostrar pra vocês, usando a história, tá? De uma Odisseia no Espaço, criada, né? Em cima de uma Odisseia no Espaço, ok? Gente, eu espero que vocês gostem, o vídeo ficou longo a beça, tá? Muito obrigado a todos vocês que têm se inscrito no canal, muito obrigado a todos vocês que têm assistido os vídeos, participado com os seus comentários, com o seu like, com o seu dislike, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu só tenho a agradecer, só agradecimento, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e aguardem os próximos vídeos, tá? Sobre uma história baseada no 2001, Odisseia no Espaço, ok? Nós vamos fazer algumas coisas aí pra mostrar as versões mais longas, como podem ser feitas e as edições em cima dessa história. Se você chegou até aqui e está vendo que este vídeo vai te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e pressione o sininho para não perder as atualizações e próximos lançamentos. Dê um like se gostou, isso nos ajudará muito.